A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Listerius ali Os pontos fáceis, Listerius agora um belo ressalto, a tentar também ele sair para o contra-ataque, jogar dentro, me rod nele Agora o bloqueio, ele travou, puxou o salto um bocadinho para trás e os faciais, digamos assim, mas não consigo olhar para o Soneris e não pensar no Brian Scalabrini Encontrar a Lei Sedan, ir até o fim 71,59 Universidade de Sanford Estados Unidos, e cai, o cima está a sair longo, e já vem Leicetano para o ataque, parar a lançar, e cai, bomba, mais um. Vamos jogar um para um com Miguel Maria, arriscar ali o lançamento. ...adaptado àquilo que o Monarch quer do jogo deste canadiano, agora Leicetano, grande rotação, grande assistência, magnífico! O português João Perriere, transformado no Vasco da Gama, agora Leicetano, fantástico! ...e nesses 2 seleção, segundo. ...a sua família agora trabalha no Vasco. ...esquanto pois ela é importante para a Brاص ponte�, era suãi 댁, de parte a AC país e hungla na qualidade do B уban. ...e nestaifferência, geralmente,초ñas e simplesmente do übers variety e vendas. ...eleu um dos corpus, que foi, não é preciso, é preciso, é preciso, é preciso se sentir, é preciso e ser, é preciso, é preciso dar o presumido para o erro, queигрou. E este é o último, se resta da companhia, BMW e Sidinhas. ...que não é possível fautse, é preciso dar o alcance novas adornado do Car списamento, como é. Tiago Pinto, 0 graus, não cai, grande corte norte-americano, joga fora para Lee Sedan, vai sair de 3, e cai, bomba, pressionado, bem defendido, e Lee Sedan, não foi à primeira, nem à segunda, Lee Sedan, no campo, ia conseguir 1.18, Lee Sedan já passou, e falta, falta. Vamos entre Elvis e Miguel Maria, Lee Sedan agora, meia distância, fantástico, contra-ataque, passe fora da volta no Williams, e... Lee Sedan já passou, muito forçado o lançamento, não consegue o lançamento enquadrado, tem lançado muito, sobra para Pelopulho, Lee Sedan com a bola, vai ser espetáculo. Diversas oportunidades para encurtar ainda mais a vantagem, mas a eficácia não é maior, e bomba! Sua vantagem de estatura, para ter um lançamento confortável, Lee Sedan muito bem, neste período. Lee Sedan 3 novamente, e cai! Tornouva para Will Perry, muita pressão de Miguel Maria, que forçou o norte-americano ali a cometer o turnover. Também não cai, e mais um ressalto. E bola fácil!